Meu amigo Cadris acabou de criar o mundo, só que eu tô reparando que tem alguma coisa de diferente Mano, a porta dos villagers tão vermelha que negócio é esse E eu tenho que tá conversando com o Cadris, porque ele que criou esse mundo E como você vê, ele tá logo aqui na frente Nossa, realmente esse segredo é muito engraçado, ninguém pode saber Cadris, ué, cê tá falando sozinho, que segredo é esse? Segredo? Não tem segredo nenhum E mesmo se tivesse, eu não ia falar pra você Eu e o Cadris somos amigos, só que ele não quer tá contando o segredo dele Mas eu tenho uma ideia Eu tenho aqui comigo uma poção de encolhimento Que quando eu tomar, eu consigo ficar desse tamanho aqui Eu tô muito pequeno, mano, olha isso Então eu consigo entrar dentro da cabeça do meu amigo Pra ver todos os segredos escondidos dele Ai, ai, já tá de noite, é hora de dormir, né? Ninguém é de ferro, só o Iron Golem Perfeito, agora que anoiteceu e o Cadris tá dormindo Tem que entrar aqui na casa dele com todo o cuidado do mundo, ele já tá ali Eu fecho essa porta pra ninguém perceber E eu já vou vir aqui no canto Que vai que ele acorda, eu não tô muito afim, não Agora eu tenho que achar uma maneira de tá subindo ali Só que vai ser sem problemas Porque eu tenho aqui comigo algumas escadas Então eu espero que isso daqui funcione Eu já tô vindo o Cadris aqui Eu vou vir aqui atrás dessa lâmpada E eu tenho que tá acertando a cabeça dele Tá, então vamos lá, Hurtão É 3, 2, 1 E sai correndo, vamos! Aê, agora sim consegui entrar na cabeça dele Eu tenho certeza absoluta que isso tudo aqui não é a cabeça do Cadris Isso daqui tá parecendo uma orelha toda suja Que que é isso daqui, que nojo Aqui dentro desse baú eu tenho aqui um cotonete É, então eu tenho certeza absoluta que isso daqui é a orelha dele Pra sair daqui vai ser impossível Até porque essa sujeira toda aqui no ouvido dele Eu não consigo tá passando pro outro lado Situação melada Ah, véi, que nojo Deixa eu tá tirando toda essa sujeira aqui Ah, calma aí, minha orelha, ela tá coçando muito Tá até me incomodando Deve ser sujeira, eu preciso limpar Meu Deus do céu, véi Parece que o Cadris não limpa esse ouvido aqui faz anos Olha o tanto de cera que tem nesse ouvido, que nojo Aqui no meu baú tem um graveto Eu acho que já serve Agora é só limpar bem Ó, eu já tô conseguindo ver uma placa bem ali no fundo Tá, já tamo chegando perto, já tamo chegando perto Ô, o que que é isso? Ué, como assim? É, veio um tronco? Mas seu ouvido do Cadris tá mais maluco do que tudo, véi Deixa eu tá tirando esse tronco aqui na minha frente, mano Aí, agora sim É, tem uma placa escrito Outra orelha? Aí, parece que tá melhorando Aparentemente o Cadris só limpa uma orelha Porque essa daqui tá limpinha, hein Mas tem uma placa bem aqui na frente falando Qual o mob do banner do canal do Cadris? É, agora complicou, hein Bom, eu vou chutar algum mob Deixa eu escrever aqui abelha Ah, nada aconteceu Ah, eu tenho que pensar muito mais muito bem Como eu vi que a orelha do Cadris tá toda suja Vou colocar o mob sujo aqui Então deve ser um porco? Ah, também não é um porco Tá, pensa, Hurtão Pensa, pensa bem É, não faço a mínima ideia Eu vou chutar qualquer mob aqui, ó Oi, Eli Uhul, acertei Tá, isso daqui realmente foi um pouco inesperado Mas tamo junto Ó, tem uma nova pergunta Quantas cores de lã existem no Minecraft? Parando pra observar bem Tem a cor verde, a cor vermelha, a cor laranja E como eu sou um expert no Minecraft Eu sei muito bem Existe 16 cores diferentes de lã Aí, ó, tá vendo? Tô falando Sou profissional no Minecraft, rapaz Hurt que já teve uma skin de time de futebol Nossa, isso daqui é muito antigo Eu tenho certeza que você nem imaginava Mas sim, eu já tive uma skin de futebol Então eu vou digitar sim E eu quero que você comente aqui embaixo Qual que é o nome do time Você me segue em todas as redes sociais Você sabe, hein Bora pro próximo Qual é o maior oceano do planeta Terra? Bom, se eu estudei muito bem na escola Creio eu que seja um oceano pacífico? Ah, até porque é o único que eu conheço É, acertei O maior oceano do planeta Terra é o oceano pacífico Ah, mano, tem mais uma pergunta Essa orelha aqui é toda esquisita do Cadres Mas tá escrito aqui Quem tem a maior altura? A Hurt ou o Cadres? Mano, não é possível Quem que fez essa pergunta aqui? Eu acho que todo mundo já sabe, né? Mas pra quem não tá sabendo? Vai, é o Cadres com essa orelha suja Ufa, finalmente parou Quê? Ah, agora o outro lado não Que raiva Vou limpar esse outro lado também Ufa, tomara que não tenha mais nenhuma pergunta Ah, mano, de novo esse tronco apareceu aqui Da onde que tá vindo isso? Deixa eu tirar esse tronco aqui, véi Sai daqui Deixa eu ir até o outro lado Ah, se liga só Aqui tem uma placa Conheça todos os segredos do Cadres Haha, é isso que eu quero Ele não me contou aquele segredo E eu quero saber todos agora Então é só eu estar apertando esse botão aqui Eu cheguei na parte central do Cadres Onde tem cinco portas que me levam para diferentes partes do corpo Só que elas estão trancadas E pra destrancar eu vou ter que completar desafios E o primeiro desafio vai ser aqui no estômago Até porque pra ir pro coração do Cadres eu não consigo Nem mesmo nos olhos Ou então esse mais importante aqui que é o cérebro Mas eu quero saber mesmo Por que que tem uma porta diferente aqui no cabelo dele Então bora pro estômago aqui Cheguei aqui no estômago do Cadres E mano, que nojo é isso? Tá cheio de comida aqui dentro Tem uma maçã, tem uma cenoura gigante ali Eu tenho que confessar que aqui dentro tá fedendo Ah, mas eu já tô vendo que tem um baú bem lá no fundo Então tem que tomar muito cuidado com esse ácido que tem dentro da barriga dele Porque se eu cair aqui dentro Eu vou virar uma coisa que não cheira muito bem Já que a dor do ouvido sumiu Eu vou sair pra minerar Tá um belo dia hoje Olha, achei diamante Ai, minha barriga tá doendo Será que foi aquela maçã dourada que eu comi semana passada? Calma aí que eu tenho que acertar esse pulo Ai, consegui Agora esse outro aqui também Pra cenoura E mano, tem um hambúrguer aqui Que nojo Cadres realmente gosta de comer bastante comida diferente, hein? Agora sim, desse outro lado E do hambúrguer a gente pula aqui pra cima da melancia Só que agora eu tô reparando aqui Não tem como eu chegar naquele baú Eu tenho certeza que tem algum segredo ali escondido Ai, ai, ai Como que eu vou fazer, hein? Ah, pera Eu já sei Eu acho que eu não tomei água hoje Melhor eu tomar bastante aqui Ô, calma aí Que isso? Que isso? Tá enchendo de água aqui, não? Ai, velho Que isso? O que que tá acontecendo? Tá enchendo de água aqui a barriga do Cadres Mas eu tô conseguindo estar chegando perto do baú O problema é que eu tô tomando muito dano Não, 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 não Calma aí Deixa eu chegar por aqui E agora sim Bora ver o que que tem aqui dentro O Cadres comeu todas as comidas do Hurtig Ah, então tá explicado por que que tem um monte de coisa aqui Ah, mas o Cadres me paga, viu? Mas agora a gente vai pro segundo desafio Onde são dos olhos É, vamos entrar dentro do olho do Cadres Nossa, eu tô conseguindo ver tudo que ele vê Ai, ai Eu acho que não é uma boa ideia ficar aqui, não E eu já tô percebendo Que tem um parkour gigantesco pra eu tá passando Ai, ai Já que minerar não dá certo Eu vou aí pescar Estranho, né? O Hurtig queria saber o meu segredo E do nada ele sumiu Tá, então vamos tá completando esse parkour Pra eu saber os próximos segredos do Cadres Porque alguma coisa ele tá escondendo de mim E eu preciso saber Agora tem essa bolota giratória aqui Que eu tenho que tomar muito cuidado Ai, beleza Passa aqui do outro lado também Ai, eu já tô vendo que tem um baú ali na frente Então calma aí A gente pula aqui E o que que tem aqui dentro? O Cadres ama galinha pintadinha? Ha, ha, que isso? Eu acho que ele já tá um pouco crescidinho Pra gostar de galinha pintadinha, hein A galinha pintadinha E o galo carijó A galinha usa a saia Tá, mas eu ainda tenho que chegar lá no fundo Calma aí Pisa aqui Aqui também Ai, calma aí Como que eu vou chegar ali em cima? Calma aí Eu tô vendo alguém No meu olho É o Hurtig Ai, como que ele foi parar aí? Eu vou começar a piscar bem rápido Pra ele sair dali de dentro É, mas o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui dentro? Ai, que isso, mano? Tá tremendo tudo Não, 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 não Calma, calma, calma Ai, que isso? Eu fui jogado aqui pra cima Meu Deus O que o Cadres tá fazendo, velho? Eu tenho que sair daqui Ai, eu vim parar aqui de novo Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível Saiu? Ué, cadê ele? Eu tenho que tirar o Hurtig Senão ele vai saber o meu pior segredo É, pelo visto Eu acho que o Cadres já sabe Que eu tô aqui dentro Então eu tenho que ser muito rápido Senão ele vai achar alguma maneira De me tirar daqui de dentro E a próxima porta aqui Vai ser do coração do Cadres Então bora dar uma olhada Agora eu cheguei aqui No coração do Cadres E dá pra perceber Que ele tá um pouco congelado Nossa, tá ficando meio frio, né? O que será que o Hurtig tá fazendo, hein? Deve ser culpa desse cara aqui E aí, o que que você tá fazendo? Você tá congelando o coração do Cadres, rapaz? Não vou deixar você congelar o coração dele, não Ai, 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 ai Calma, calma, calma Ele tá me congelando Ah, deu um gelo em cima de mim Não Ele tá tentando congelar O coração do Cadres e eu também Não vou tá deixando isso Porque eu tenho aqui uma espada de fogo E já que eu tenho essa espada de fogo Toda vez que eu passo em cima do gelo Simplesmente ele vai derreter Então vamos tá esquentando aqui O coração do Cadres Pra parar de ser congelado desse jeito E a gente saber o próximo segredo Nossa, mas esse negócio aqui Tava bem congelado, hein? Tá, o primeiro lado já foi Agora só falta esse outro Passar pra cá Aqui também Tem um corredorzão gigante Não posso esquecer daqui de baixo Agora só falta muito pouco Só tem mais esses corações E apareceu aqui um baú duplo Deixa eu ver o que que tem dentro desse baú aqui E o segredo é O Cadres acha que o Hurtig fede? Mano, o Cadres só pode tá de brincadeira comigo, né? Ele já viu a barriga dele? Lá tem um fedor absurdo Agora desbloqueou o próximo desafio Que vai ser no cérebro Será que vai ter lá dentro, hein? Tá, tô percebendo aqui que a cabeça do Cadres tem uma parte fria E uma parte quente Ai, que dor de cabeça O Hurtig deve tá lá Não, não, não Ele tá muito perto de saber o meu pior segredo Ah, eu vou nessa parte de gelo aqui Deixa eu dar uma olhada Ih, rapaz, já tô percebendo que tem um novo parkour Só que agora vai ser mais complicado Porque é de gelo Ai, calma aí Eu tenho que ser muito cauteloso Até porque o gelo fica escorregando Olha isso Tá, agora eu passo pra cá Aqui também E eu já tô vendo que tem um barco aqui no final Ah, eu vou ter que fazer uma corrida de barcos Até um village Eu acho que os pensamentos do Cadres são um pouco complicados Ah, Hurtig, calma aí Com todo cuidado no mundo Ai, não cai não Ai, com toda calma Vai um pouquinho pra cá Vai um pouco pra frente Pro lado Mais pro lado Vai, vai que eu tô chegando Vai que eu tô chegando Ai, não, 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 não Tô caindo Vai pra lá Aí, agora sim Chegamos E aí, village O que você tá pensando aí? Ah, na verdade Esse village troca um totem da imortalidade Por um segredo? Nossa, eu preciso tá achando esse totem então Ai, ai Então quer dizer que eu vou ter que voltar tudo de novo Deve tá naquela parte quente Tá, então deixa eu tá entrando aqui nessa porta E agora eu vou ter que passar por um caminho de magma Tá, esse daqui vai ser um pouco mais rápido Eu tenho que tomar cuidado Mas eu só saio pulando aqui Porque magma não tira muito dano Ah, vai um pouco pra cá E aqui também O problema vai ser aqui agora Nossa, mas essa parte da cabeça do Cadres é bem maluca, né? Tá, calma aí Porque esse daqui é um labirinto feito de lava E um labirinto pra eu ficar perdidinho aqui é um, dois Ai, não Além de lavas Agora tem espinhos feitos de lava Tá, isso daqui deve dar muito dano Eu tenho que tomar cuidado Então eu já vou aqui um pouco pra cá Aí chega Ah, eu não consigo passar Calma aí, Hortão Passa pra cá Aqui também Ai, não, 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 não Calma Calma aí, Hortão Calma aí, Hortão Ai, tô pegando fogo Ai, já tô vendo aqui que tem um baú com um arco E bem ali no fundo tem um algo E eu tenho que tomar muito cuidado Porque dá pra ver aqui embaixo que eu só tenho três flechas Então eu tenho que ser certeiro nessa Vamos lá, se prepare Mirou com um arco um pouco mais pra cima E... Ai, fui próximo, velho Calma aí, então eu tenho que mirar aqui um pouco mais pra baixo Ah, não é possível Agora essa daqui é a minha última chance Se eu errar eu literalmente vou ficar preso aqui dentro do Cadres E eu não quero isso Então vamos lá 3, 2, 1 Mirou um pouco mais pra cima E... Agora sim Acertamos Eu ganhei aqui o totem da mortalidade Então tem que tá voltando lá Agora tá sabendo o próximo segredo dele O village tá aqui Me dá esse segredo do Cadres Quando o Horting saiu do servidor à noite O Cadres pegou todos os seus diamantes Eu, eu não roubei todos os seus diamantes Eu só peguei alguns Ah, agora eu escutei o Cadres E Cadres, você pegou sim E logo, logo eu vou saber seus próximos segredos E o pior segredo do Cadres Deve estar atrás dessa porta Até porque dá pra reparar Que ela é mais diferente de todas Só que eu não tô sabendo Por que que fica no cabelo Eu realmente tô curioso pra saber O que que o cabelo tem a ver com o segredo do Cadres? Ah, aonde que eu cheguei? Ah, eu tô dentro do cabelo dele Nossa, que tá cheio de cabelo E eu tenho que confessar Ele fala que eu que tô fedendo, mano Isso daqui tá cheio de piolho Ah, querido, isso daqui é piolho Não, 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 não Que nojo Ai, que coceira na cabeça Será que é piolho? Pera Eu não tenho piolho É o Hurtig Eu tenho que tirar ele de qualquer maneira Quer saber? Eu vou falar com o Enzo Pra me vender uma poção de cabelo Ai, 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 ai O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui dentro? Tá tudo tremendo Não, 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 não O Cadres tá ficando maluco, véi O que que ele tá fazendo? Agora é só jogar essa poção no meu cabelo Pra crescer Ué, mas o que que aconteceu? O cabelo do Cadres cresceu tudo Nossa, agora ele tá com um cabelão Mas o que que o Cadres tá fazendo, hein? Ele tá ficando maluco Como que o cabelo dele cresceu tão rápido? Ah, não Ele realmente tá no meu cabelo Não, não Ele não pode saber o meu pior segredo Ah, Cadres Eu vou saber do seu pior segredo sim Eu só preciso tá achando o segredo Deve estar escondido por aqui Só que um tastinho de cabelo Ah, calma aí Eu tô chegando na parte de trás do capuz do Cadres E eu tô reparando uma coisa esquisita Cadê o cabelo dele? Ué, ele só tem cabelo na frente? Calma, tem um baú ali Que eu quero saber o segredo realmente dele Tem que tá passando por esses blocos invisíveis Ah, tem mais bloco aqui Ah, tem outro bloco Tem que tá achando Ai, eu não tenho mais opção Eu vou tá usando o Barra Kill Pro Hort que tá saindo Será que eu tô pensando que é isso mesmo? Não, tem que tá sabendo qual que é o segredo dele Deixa eu ver aqui Agora é só abrir esse baú E eu tenho aqui comigo O pior segredo do Cadres Então finalmente a gente vai ver O pior segredo dele Esse é o pior segredo do Cadres Ele usa capuz Porque na parte de trás Ele não tem cabelo O Cadres é calvo Então tá explicado essa parte aqui Que ele não tem nada O Cadres simplesmente é calvo Ah, o que que aconteceu aqui comigo? Ah, aonde que eu tô? Eu vim parar aqui no mundo normal Cadres Ah, vem aqui Hurt Que você me paga Isso daí é tudo culpa sua Cadres Eu sou seu amigo E você não me contou seu segredo Não, 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 não Sai de perto de mim Sai de perto de mim Eu não quero nem saber Eu vou explodir toda a sua casa Hurt Toma Ah Cadres Pode tá explodindo aqui minha casa Eu já sei o seu segredo aí E querendo não Eu tenho a casa explodida Mas pelo menos Eu não sou calvo igual você Ou será que eu sou? Não, não, não Não sou não, não sou não Obrigado Obrigado.